Fraternidade entre leões, a liderança no fragor do combate. É a Irmandade da Guerra, criada pela liderança, que faz com que até mesmo os corações mais fracos se estremeçam pela convicção de que correrão o dia sem hesitação para os braços da morte. É função do sargento atribuir prescrições de minúcias aos serviços diários, como uma arte cujos princípios ele professa, como uma religião ou filosofia de vida no concernente à liderança. A guerra suscita paixões avassaladoras em nossos corações, que pulsa o som das metralhadoras e fuzis, reverberando em nossas mentes para toda a vida. O sabor da vitória, depois do confronto, na fadiga imposta e nas privações suportadas com coragem e ousadia, se conquista com aprimoramento técnico por parte do líder. Portanto, assim como a experiência é o lubrificante para conter as fricções da guerra, A empatia é o óleo que lubrifica as engrenagens da liderança. Vós, enquanto comandantes, sois vetores de fundamental importância na obra comum e como tal. Devem disseminar o conhecimento por onde quer que passem, ora orientando, ora conduzindo, ora determinando. Seja você o próximo exemplo, instruindo, servindo de modelo para os mais novos, pois a vossa parte é motivar a tropa. Quando estiver pensativo, buscando palavras para motivar os outros, lembre-se que os vocábulos mais poderosos do mundo são os que você fala para si mesmo, quando está sozinho. Coloque-se no lugar dos outros e imagine o que você gostaria de ouvir quando cometesse algum erro. A iniciativa e o ato de se doar pelo grupo são como vértebras da liderança, que lhe dão sustentação para suportar as fricções do combate.